Pato Branco sediou a primeira das eliminatórias da 33ª edição do FEPART, rodeio artístico que é organizado pelo MTG do Paraná. Em Pato Branco, o sexto Lascas do Rio Grande, realizado, abre o circuito de rodeios artísticos que são classificatórios para o 33º Festival Paranaense de Arte e Tradição, cuja final acontece em Francisco Beltrão no fim do ano. Mais de 12 mil tradicionalistas passaram por Pato Branco neste final de semana para apresentar os números representando mais de 80 CTGs aqui do Sul. As apresentações das invernadas artísticas passaram por todas as manifestações culturais do tradicionalismo gaúcho. A nossa ideia não era um rodeio nessas proporções de grande, mas graças a Deus, ele está sendo bem grande e ele classifica para a finaleira, que é ali no final do mês de novembro ou nos primeiros dias de dezembro, que daí é o maior. O patrão do CTG destacou que, por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, chegou-se a cogitar o cancelamento do evento, mas a decisão do grupo foi de manter a programação e aproveitar o momento para ajudar o Rio Grande do Sul na reconstrução das cidades e comunidades atingidas. A gente está aqui com a arrecadação de objetos, vamos dizer, água, comida, também material de higiene para os nossos irmãos do Rio Grande, que é uma tragédia, aquilo é mundial. Isso é uma notícia que se corre pelo mundo inteiro. Quem puder colaborar e quiser trazer roupa de inverno e tal, a gente depois destina para um órgão de Pato Branco que está organizando e vai enviar para os irmãos de lá. Para as crianças, um momento de fortalecimento do amor que sentem pelo tradicionalismo. Eu adoro o tradicionalismo, eu acho que é muito legal, porque tem várias coreografias e já faz dois anos, eu acho que eu estou no CTG. As primeiras prendas do MTG Paraná participam do evento, lembrando a importância do FEPART para a tradição vivida nos CTGs do Estado do Paraná. É realmente algo muito especial, porque a gente tem vivido situações de apoio, e esse momento, além de exaltar a parte artística, cultural, nós também reunimos as forças das pessoas, conversando, se abraçando, se reunindo em prol da nossa tradição como um todo. É muito importante para a cidade e para o tradicionalismo também, até por essa questão que o Rio Grande está passando. Então, até foi uma questão em fazer ou não o evento. Mas foi optado em fazer até por uma forma de cultuar a tradição e de ajudar o tradicionalismo a divulgar a nossa cultura do tradicionalismo. A CIDADE NO BRASIL